E o vendedor de marmitos. Ah, o que? Mas é ruim, né? Muito meio, muito meio. É. Caralho! Não, é você, velho. Olha isso aqui, cara! Olha isso! Tô no vídeo. Fundo, fundo, fundo. Você te deu capa-capa? Deu. Capa-peito. Ah, perdemos ainda. Ah, não, Loizinho, tira isso aí, Loizinho. Caralho, velho. Tu tá fazendo shaytech, viado. Não, 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 não. Eu não devia ter falado que ele era ruim, né? Ih! Jogava muito, mano. Manda salve aí, assina meu pedi. Viado, Loizinho. Viado, eu vou ganhar. Tendeu na base? Tendeu na base em um. Mata o cara a base lá, então. Olha isso! Tira isso, Loizinho. Cuidado. A base é nossa. Tem um Konec B aqui, é B. Tem B, 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 B. Vê! Não se não perde a cabeça! Pra que B voltou. Mais 200 aqui. Mais 200 aqui. Mais 200 aqui. Mais um Konec B. Tem um Konec B. Voltou mesmo. Flash! Tá aqui, eu tô aqui, velho. Granada! Pra que B. A gente Konec... É claro que ganhamos! Tem meio aqui. Tem uns cinco caixas aqui. Tirando com essa fundo aqui. Dá um tiro aí, velho. Sem aparecer. Ali, maci. Ai! Ganada! Pega agora, pega. Ativaram a bomba! Flash! Bomba na A! Ai, a carca. Pulou, caiu! Como é que você põe essa cabeça? Tá ligando. Se eu me pressionar na terra, eu já pôo em cima dele tirando. Nós vencemos! Até que vocês não são tão ruins. Passou a caneta que eu acho não. Granada, eu escolho você! Caneque B. Missão cumprida! Você vai tomar uma. Fumaça neles! Cuidado com o Flash! Dá pra alguém recuperar dessa bomba? Tá difícil. Aí, mais um. Baixa a escada. Vai deixar a bomba largada, é? Caiu, caiu. Caiu o corredor. Corredor, corredor. Corredor e bonequear. Caralho! Ganhamos! Mano, juro por Deus, a reticular da mira tava no meio desse boneco. Que isso, cara? Pode ir ver. Faca na mão. Deita. Análise, ficou do lado da porta da base aí. Vou dar um tiro aqui. Deita meio. Cara, olha isso, cara. Faltando três pontos, cara. Pegamento. Vai se fuder, mano. Jogo feio do caralho. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Vai ganhar quatro pontos. Pau reto, mané. Pau reto, hein. Pau reto. 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 Pau reto do P pelo B2B, velho. Achei até Grafite velho, hein. Aí, simulado bom aí. Boa, boa. Ae, mané. Joga muito, né. Essa aí tá, noa. Tá, noa. Abaixa a faranda. Plus, Plus. Plus. minder meta. Faltou HZ, mané. Faltou HZ. Cuidado. O bom é que ele fala, você me viu matando ele, não? Olha, o cara é demais, ó. Vou baixar. Mas, tipo, não pagou 20 de soco, mas... Não é isso, eu acho que o cara é 99, viado. Bota aí, mano. Então, mesma coisa. Hein? Tá fazendo uma complicação toda aí, eu tenho que ir embora. É isso aí que é diferente, né? Pari, todo mundo pro B. Deu só 153 visualizações no YouTube. Merde, lixo. Onde? Na Twitch deu um endo. Cuidado com o Flash! Caralho, talhorino. Vai dominar o fundo aqui, mano. Tá, peraí. Porraça! Lixo. Granada! Claro, não está junto. Nada, 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 eu. Não, 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 não. Não, 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 não. É a bomba, mano. Mais um, mano. Boa. Atrae a caixa, mano. Aqui, 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 no BB, BB, aí na caixa, na caixa, na caixa, caixa. Boa, boa. Nada, 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 é B. Caralho, cara, o cara já está dando tiro aqui. Finalmente, mito, porra. Caralho. Mano. Tchau, tchau. Ba-la-ba.